Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Eu já falei que tenho algo a dizer e disse Que falador passa mal e você me disse Que cada um vai colher o que plantou Porque raiz sem alma, como o Flip falou, é triste Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa eu dizer o que pensa dessa vida As we dance by the moonlight Can't you see, you're my delight Lady, I just feel like I won't get you out of my mind I feel love for the first time And I know that is true I can't tell by the look in your eyes Leave me yours and girl I'll give you mine Show me something before I spend some time Cause I got love I wanna make all night With you baby, with you baby Lady, hear me tonight Cause my feeling is just so right As we dance by the moonlight Can't you see, you're my delight Lady, I just feel like I won't get you out of my mind I feel love for the first time And I know that is true I can't tell by the look in your eyes Move ese boom boom Dun, back it up, me me cock it and rev it And I just, any man can get it Me not care if you have good credit You better can't angle the ting when me send it Me not drop off, mama pop off Girl walk off, till it broke off Don't stop off, till it stop off Good pussy, make the world dance lock off É a placa envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum, tam, 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 tam Vem, tam, 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 tam Tom, tam, 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 tam Tam, 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 tam Tipu a bazir, vai, ku, bumbum, tam, tam Y le toco lo flote, se pone pa mí Vai, mexe o bumbum, tam Desprende el ambiente, yo tengo la maya, déjame list Vai, mexe o bumbum, tam, tam Y yo la toco así Yo la toco así Y después de un momento Ella se olvida de ti Se olvida porque solo le habla de joya, botella, dinero Nosotros le damos lo que a ella le gusta A escolha mais importante que eu fiz na minha vida Ela é o meu alicerce, meu apoio, meu suporte Meu amor, meu tesão Ela representa a maternidade A continuidade da minha família Da minha espécie, do meu sangue Só tenho a agradecer tudo o que a gente viveu nesses mais de 20 anos juntos E que eu espero que a gente chegue lá na frente E olhe para trás e tenha a sensação de valer a pena Valeu, te amo! A irmã que Deus me deu Empoderada, maravilhosa, sensual Fantástico, cara! Irmã Alegria Que inspiração Te amo, mãe Minha cunhada Meu coração Minha cunhada 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 Mais um, mais um, é pingue, é pingue, é pingue. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, de bom, de boi, de boi, de boi. Legenda Adriana Zanotto